Meu nome é Anderson Patrocínio, sou advogado. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal jurídico. No vídeo de hoje falarei sobre a guarda compartilhada. O que é guarda? No Estatuto da Criança e do Adolescente encontramos os fundamentos da guarda. O artigo 33 do ECA prevê, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Ou seja, a guarda é prover à criança e ao adolescente uma vida de qualidade que a permita se tornar um cidadão. É reconhecer na criança e no adolescente um ser cuja dignidade precisa ser protegida. Para isso, aquele que detém a guarda precisa exercer o poder familiar. A guarda compartilhada é a guarda exercida conjuntamente pelos pais ou por duas ou mais pessoas, de forma que compartilhem os exercícios das suas funções paternas e maternas, ainda em que casas diferentes. Ambos têm a responsabilização nos direitos e deveres no exercício do poder familiar da criança e do adolescente, conforme segundo o parágrafo do artigo 1583 do Código Civil. Será que há uma obrigação em optar pela guarda compartilhada ou ela pode ser a escolha do casal? A princípio, a guarda compartilhada é regra geral quando se fala em definição da guarda. A monoparentalidade deve ser a exceção. A guarda será definida de acordo com o melhor interesse para a criança ou adolescente. A vontade dos pais contribui no momento da decisão, que podem optar tanto pela guarda unilateral como pela guarda compartilhada. Porém, o fundamento para a escolha é sempre o melhor interesse para o filho. Para a criança e o adolescente, era importante a existência do duplo referencial para sua formação. O sucesso da guarda compartilhada está atrelado às atitudes dos pais, mas também é possível que a guarda compartilhada não seja aplicada, optando-se pela guarda unilateral. Isso acontecerá nos casos em que um dos genitores expressamente afirme não desejar ficar com a guarda da criança. Fato que acontece principalmente quando há residência em outra cidade ou quando houver inaptidão de um dos ascendentes para o exercício do poder familiar. Fato que deverá ser declarado prévia ou incidentalmente a ação de guarda por meio de decisão judicial. Como fica outro genitor quando definida a guarda unilateral? Não é porque não se tem a guarda que o genitor está isento das obrigações a elas relacionadas. O genitor que não detém a guarda tem a obrigação legal, pois é determinada no parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil. Supervisionar os interesses dos filhos e para possibilitar tal supervisão, qualquer um dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas objetivas e subjetivas em assuntos ou situações direta ou indiretamente relacionadas que afetem a saúde física, psicológica e a educação de seus filhos. Fiscalizar a manutenção da guarda e a educação da criança e do adolescente também é direito dos avós, de acordo com o parágrafo único do artigo 1589 do Código Civil. A guarda compartilhada isenta a pensão alimentícia? A opção pela guarda compartilhada não isenta a obrigação da pensão alimentícia. Ela ainda é e sempre será devida. O que pode acontecer é adotar uma forma diferente. É preciso lembrar que ambos os pais devem pensão alimentícia aos filhos. A pensão alimentícia não é só dinheiro para comida. Ela engloba tudo o que é necessário para proporcionar uma vida de qualidade para a criança e o adolescente, como moradia, água, luz, internet, escola, atividades, remédios, brinquedos, etc. Além disso, para a atribuição do valor é levado em consideração o trinômio necessidade versus possibilidade versus proporcionalidade, que analisa a realidade dos genitores, se trabalham ou não. Sobre a divisão na pensão alimentícia, há sempre o equilíbrio como forma de regulação, o equilíbrio na convivência, o equilíbrio na atribuição do quanto da pensão alimentícia, ou seja, a proporcionalidade e na forma de contribuição. Lembre-se que cada família possui uma realidade diferente. Aquele que pode mais, contribui com mais. Aquele que pode menos, contribui com o que pode. Aspectos processuais da guarda compartilhada. A guarda compartilhada pode ser definida em qualquer momento, seja em ação autônoma ou pedido acumulado em outra ação de natureza familiar. É o que costuma acontecer. A competência para conhecer e julgar a ação de guarda pode ser tanto do juízo da família como do juízo da infância e juventude. É a condição da criança envolvida que irá determiná-la. Em casos de lesão ou violação aos direitos da criança, por falta, ação, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, a competência será do juizado da infância e juventude. Nos demais casos, será o juízo da família. O procedimento é comum. Isso porque para a guarda não há previsão de procedimento específico. Destacando-se que a quem for deferida a guarda, ainda que terceiro na relação familiar é preciso que participe do processo. É obrigatória a intervenção do mistério público. O não atendimento gera nulidade absoluta.